E aí, jovens! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Aqui quem fala com vocês é Xavier, e vamos entrar aqui na minha coleção para verificar o card da parte passada, do vídeo passado. Pacto Sacrificial, destruir um demônio, restaurar 5 de vida do seu herói. Não vou utilizá-lo, então, mantém o deck. Bora para o modo aventura. Rumo ao level 10. Volta pouco, está no level 8. Bruxo versus bruxo. Vamos tirar aqui o campeão, ogro e fogo do inferno. Deixa eu drenar a vida para remover alguma coisa que ele jogar. Muita magia com o ogrão, mas eu queria muito um turno 2 ou turno 1. Vou utilizar a moeda aqui e comprar um card. Será que é bom? Porque eu não tenho nenhum turno 2. Turno 2 eu vou passar em branco. Não, vou guardar a moeda para jogar uma coisa forte depois. Jogar um yeti por aí. Hum... Já vi a oportunidade de comprar um card, já falei, ah, vou comprar. Poderia ter utilizado nessa porra aí. Seria bem melhor. Caramba, está vindo pedrada em cima de pedrada. Vamos jogar o yeti, que aí eu posso bater nele e sobreviver ainda. Se der tudo certo, é claro, se ele não eliminar agora. Eu queria muito um provocar. Na verdade, eu posso fazer um combo aqui interessante. Jogar o Calvá-Ogalobo. Uma Clériga. E eliminar esse campo. Esse tabuleiro. Eu vou tirar tudo que ele tem. Para não correr perigo. Porra, 5 de dano é foda. Mas veio na face, então, sem problema. Poderia utilizar essa porra aqui, mas descartar um card aqui. Eu quero jogar o Campeão de Vento Brava na próxima, não quero arriscar. Vou jogar o Ogro. Tirar essa merda aqui. E simbora. Ter 5 de dano na mesa para depois sacrificar um lacaio meu, que tem muita vida, é osso. Canalha, de novo essa porcaria. Pô, e agora eu vou ter que perder um aqui, hein? Esse aqui vai doer na alma, mas que descarte a Arqueira Elfica, hein? Ó, o Terror do Calvo até que não foi ruim. Vou jogar o Ogrão, eu vou comprar um card. Apesar da vida estar baixa, mas... Filho da Mãe. Cobol de Buffo, o Fogo do Inferno, ele conseguiu eliminar o resto. Filho da Mãe. Bom, eu sou obrigado a colocar um Provocar agora, para proteger o Ogrão. E o Campeão de Vento Brava. Próximo turno é Letal. Tá de sacanagem que ele tinha dois, né? E Arrombado, filho da Mãe. E ainda se curou. Não tenho mais Letal. Bom, essa daqui, com certeza. Vamos ver se eu compro um Ogrão? Campeão de Vento Brava. Poderia ter muito jogado ele, só que eu não teria Letal mesmo assim. Mas foi uma jogada burra. Já poderia sim vir um Letal aqui, dependendo do que viesse. Não, não poderia vir, não. Drenar a vida também, dois de dano. Não teria como. E eu queria muito eliminar o Mãe de Girovoduo, então... Foi bom, foi ruim, não. Não se meta! Precisamos purificar os síndios. Só falta vir um Fogo do Inferno. Aqui na lateral, vocês podem ver que ele já jogou duas cartas Drenar a Vida, né? Hearthstone tem esse limite. Você pode colocar duas cartas iguais. No mesmo deck. Um bufado só de sacanagem. Borde preenchida, sete lacaios é like, hein? Lutarei com honra. Sua alma será minha! Vamos ver, seta sombria é bom. Drenar a Vida é bom demais. Tirar o Ogro e deixar o Demolidor. Não tem problema não, começar com duas remoções. Já começou com o Investida, que canalha. Se fosse o turno 2, eu já usaria a moeda para usar o Demolidor. Pena que não é. Ah, jovens, o canal está no comecinho. Eu nunca falei, mas se vocês quiserem deixar aí nos comentários alguma dica, alguma carta que eu possa trocar, alguma carta que vocês queiram ver funcionando, que eu já tenho, é claro, né? Dos cards básicos. É só digitar aí nos comentários. Vamos ver o que eu faço aqui. Vou jogar essa. Não, não. Se eu fizer isso aqui, vai ser uma merda colossal. Mas eu tenho muito que tirar essa porra aqui. Está me dando muito dano. Nossa, velho, tirou o meu Demolidor, cara. A carta que eu ia jogar no turno 3. Nossa senhora. Nossa senhora, essa doou na alma. Quando o bruxo quer te fuder, é isso aí que acontece. Vou deixar ele escolher aqui se ele quer trocar na minha carta. Como eu queria ter jogado aquele Demolidor. Vai o Yeti. Eles nunca vão saber o que os atingiu. Aqui eu tenho que eliminar essa bagaça. A troca é muito boa. E aqui eu sacrifico e compro um card. Turno 5 eu tenho. Mas vai que vem um Ogro, né? Pro próximo turno. Não este Ogro, né? Eu queria o Ogro Punho de Pedra. Apresentando-me para o serviço. Esse canal ia começar a lotar o campo demais. Vou utilizar aqui o Fogo do Inferno. Ainda bem que eu tenho um. Sendin? É, deixa o Sendin. No próximo turno ele vai viver. E aí eu utilizo o Senhor da Guerra Lobo, né? Faço mais uso. Fica melhor o buff. Ou jogo o Ogro. E compro um card. Ah, vamos Sendin. Achei que ele ia jogar no Yeti. Caramba. Não fazia ideia que ele tinha a luz sagrada no deck. Bom, aqui vamos ver o que que eu faço. Jogo o Ogro. E vou jogar um Berserker à mãe. Vou tentar fazer a seguinte play. Vou tentar buffar ele. E depois vou tentar sacrificar com o Terror do Caos. Nossa, eu poderia muito jogar isso aqui agora, hein? Vou jogar. É, foi embora o Terror do Caos. A play que eu tinha pensado já era. Isso aqui vai ser bom pra me dar o buff. Mas eu tenho que eliminar. Não, isso aqui vai ser melhor ainda pra me dar o buff. Vou eliminar essa bagaça aqui pra preservar o meu Espreitador View. Vamos ver o que que ele vai usar. Consagração ele ainda não tem. Creio que não, né? Vai que ele tem, né? Aí, foi uma boa play. Ficou vivo. Tem letal já? 4 com 5, 9. 9 com 4, 13. 13 com 4, 17. 17 com 8, 25. Correto? 17 com 7, 24. 17 com 8, 25. 25, certo. 25, né? Já é letal, né? E eu posso buffar, inclusive. Precisamos purificar a nascente do suco. Vamos buffar só de sacanagem, hein? Aí, bater com 10 barra 10 no vídeo é like, hein? É melhor abrir o ar. Sua alma será minha! Jovens, vou pedir pro editor já cortar direto pras partidas. Acho que sem mostrar aquela parte lá onde eu escolho os inimigos, porque já mostrei em vários vídeos aí enfrentando todos os personagens diferentes. Não tem muita coisa pra vocês verem ali no menu, né? Já bora direto pra partida que não perde tempo. A não ser quando eu for construir o deck, que aí eu mostro lá, escolhendo carta por carta. Vamos lá. Ogro, mago? Tira ou não? Vou deixar essa mão. 2, 3, 4. Tá bacana. Despreitador, viu? Outro. Pronto para agir! E eu vou usá-lo. Ahn, isso aí doeu um pouco, hein? Não queria ter eliminado a clériga. Poderia ter sido drenar a vida, sei lá. Eu tenho que tirar o provocar, isso é óbvio. Mas eu posso utilizar o drenar a vida nessa porra aqui pra continuar com o Espreitador View. Daí eu forço ela a utilizar a adaga, por exemplo. É, foi exatamente o que aconteceu. Caramba. Jogo o Ogro e buffo uma magia que eu não tenho na mão ainda. Ou jogo o Yeti. Ou posso jogar o Demolidor também. E ficar com um Cristal de Mana sobrando. O que não é 100% de aproveitamento. Vai o Yeti. Que é bom que remove alguma coisa forte e sobrevive ainda. Graças a vida extra dele. Caralho, filho da puta usou outro, velho. Que canalha. Vou fazer o combo, hein? Nossa, ainda bem, cara. Eu queria muito que o Ogro ficasse. Ah, eu queria muito que tivesse ido na face agora. Porque eu poderia trocar o Espreitador View nele. Infelizmente não foi na face. Nossa, acho que eu vou comprar uma carta. E vou jogar o Ogrão. Mas ela vai sacrificar o Ogro. Nossa, e isso aí vai doer, hein? Vou sacrificar de qualquer forma. E vou jogar o Ogrão. É bom que se eu precisar causar 5 de dano, eu tenho o Fogo da Alma aqui. Ele vai bater nessa? Vai, com certeza. Vamos comprar uma aqui. Ver o Ogro. Punho de pedra é bom. Vou utilizar esses dois, será? Porque ele vai sacrificar o Cobold. Ou, ele vai bater nessa com o Cobold. Ó, vai bater no Cobold com esta carta. Vai, joga fora o Cobold. Não, não, não. Deixa eu bater nisso aqui. É. Não quero arriscar. Eu sei que eu perdi vida com o Ogro, mas... Não quis arriscar, perdi aquela carta. Perdeu o Ogrão aqui e a doer na alma. Porra, filha da puta. Outra investida. Lazarento. Vamos comprar, vamos ver o que vem. Acho que foi a melhor opção ali. Assassinar, é claro. Tiro e quero. Espere um século por uma carta forte. O viado vai e elimina ela. Vamos ver aqui. Vou comprar um card. Colocar o Sandin. Ah, essas magias não quero utilizar nenhuma e também não quero utilizar isso aqui pra sacrificar. Eu vou perder meu provocar. Deixa pra depois, não é? Ou não. É, bora buffar e vamos ver o que vai dar. Se ele tivesse um assassino aqui, ia ser a hora do choro. Ah, mas é claro que a hora é de chorar. Arrisquei a merda que deu. Fiz isso só com o intuito do vídeo ficar mais interessante. Bom, eu vou ter que dar uma limpada nessa bagaça aqui. Então, vai embora você. Hum, eu acho que não necessita fazer isso ou necessita. Não, mas ele pode matá-lo, né? Eu só quero dar uma buffada nele. Vou buffar e depois eu sacrifico com essa aqui. Nossa, eu poderia muito bem destruir essa carta agora. Mas vou deixar ela para o próximo turno. Só não vou conseguir jogar todas essas cartas se vier o campeão de vento bravo. Filha da puta. A situação está ficando complicada. Esse 4 barra 2 ali me lascou. É, eu tenho que aproveitar aqui a vantagem de cards. Caramba, cara. Ela pegou duas engenheiras para comprar a carta. É muita sorte. É muita sorte, mano. Caramba, o que eu vou fazer aqui agora? 3 de vida. Não tem o que fazer, né? Porque se eu elimino essa... E depois buffo com a clériga para eliminar essa... Vai sobrar 2 de dano na borde. 2 com a arma, 3. Se eu sacrificar a vida e talvez pegar um emissário do caos... Eu tenho uma pequena chance. Pequeníssima chance. Ah, um asa-luz pode vir uma coisa foda também, né? Vamos ver o que que vem. Esperando um milagre. Ah, esse aqui não vai me ajudar tanto, não. Esse aqui eu tenho que jogar? Sacrifica. Não, peraí, peraí. Sacrifica. Nossa, esse aqui vai ser muito milagrosa. Vocês estão ligados que eu deixei a partida praticamente perdida. Sacrificando com aquele... Com o terror do caos, né? Aquilo lá foi uma jogada burra pra caralho. Eu só fiz pelo intuito do vídeo. Caramba, ainda ganhei essa porra, mano. 7 com 4, 11. 11 com 4, 15. Caramba, nem acredito. Tava pensando aqui. Nossa, bora ver qual que é a próxima carta. Imagina se eu clico aqui, né? Só choro. Pelo menos foi interessante pra assistir, né? Infernal medonho. Uma carta do caralho pra bruxo, mano. Adoro, adoro esse infernal. Causa dano em área. Bom demais. Infelizmente, não vou poder utilizar porque a gente acabou a saga do bruxo. Bom, jovens, vamos voltar aqui pra coleção. Vou deletar esse deck de bruxo aqui. Qualquer coisa depois a gente monta outro. Porque inclusive eu tenho que adicionar aqui o lendário infernal medonho. Não é carta lendária, né? Tô falando só que é fododa. Bom, jovens, vamos encerrar o vídeo por aqui. Já terminamos de liberar todas as cards do bruxo. E no próximo vídeo nós falamos qual será a próxima classe. Vocês já vão ver, inclusive, no título. Se cuidem, valeu e até mais. Fui.